Olá, Valentim e o Rui. E a Dorita. Como é que quer dizer alô a eles? Olá, filhos. Olá, filhos. Estão bons. Sim, estão muito bons. Sim, eu nasci na ponte. E como está a mamãe hoje? Dê-lhes. A mamãe está velha. Está velha. Eu quero mais comer um chá. Bom, comer bom. Eu quero bom, bom de quê? Não sei, eu ainda quero fazer xixi. Ah, vamos ver, vamos encontrar. Vamos encontrar a casa do velho. Sim. Vamos ver, andar. Você faz assim, andar assim. Olha só, Fuxi. Está, está. Está gostando. Velha, velha, velha. De maré, maré, maré. E eu? E eu? E eu? Ah, mas eu acho velha, velha de maré. Não, não está velha. Não? Velha é um troco. Ah, eu acho. Troco também são. E também são úteis. Sim. Ah, desculpa. Sim, eu quero ser assim. Eu ponho isto no computador para eles verem a minha mãe. É, é, é. Os meus irmãos, sim. Eles gostam de ver a mãe, sim. Tchau.